Música O chamado ICMS Educacional está pronto para ir a plenário. O projeto de lei do Poder Executivo foi aprovado nesta reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Educação. A matéria tem como objetivo aperfeiçoar a forma de repasse dos recursos do ICMS aos municípios. As prefeituras que apresentarem melhora nos índices educacionais recebem mais dinheiro, que pode ser investido em qualquer área, ou seja, os recursos extras não serão vinculados à educação. É uma forma de premiar quem melhorar a educação pública com a verba que já tem. A ideia é que os municípios se sintam estimulados a investir na educação e que a população passe a contar com mais creches e com escolas que tenham ensino de qualidade e mais infraestrutura. O projeto do ICMS Educacional regulamenta uma emenda à Constituição do Estado aprovada e promulgada neste mês pela Assembleia Legislativa e que altera a divisão do imposto estadual entre os municípios. Representantes de diversos órgãos e entidades catarinenses que participaram da elaboração da proposta acompanharam a reunião e comemoraram a aprovação da matéria que deve ir a plenário já na tarde desta terça-feira. Este projeto tem um significado histórico para a educação de Santa Catarina. Porque a partir de agora nós teremos um mecanismo de indução, de incentivo à melhoria dos nossos indicadores educacionais e de redução das desigualdades entre os nossos estudantes. Nós teremos um critério de medição, não apenas de avaliação de larga escala, provas, mas como os insumos que são ofertados para a educação, a condição socioeconômica de cada município, de cada aluno, para que nós consigamos alavancar a educação de Santa Catarina para aqueles resultados que nós esperamos e que Santa Catarina merece. Este projeto pode ser considerado um divisor de águas na educação catarinense, porque ele visa justamente reconhecer que a educação é prioridade em Santa Catarina e uma união de esforços entre diversos órgãos que se reuniram por mais de um ano em um grupo de trabalho, governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunais de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios, a Undime, o Conselho Estadual de Educação, todos esses órgãos se debruçaram sobre esse tema e apresentaram uma proposta muito robusta, que vai permitir que aqueles municípios que mais avançarem na educação recebam mais recursos do ICMS. Conforme o texto do projeto, 75% da parcela do ICMS destinada aos municípios devem ser repartidos de acordo com a movimentação econômica de cada cidade. Outros 15% em partes iguais, entre todos os 295 municípios, e 10% com base no ICMS Educacional, índice que leva em conta os indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem e no aumento do nível socioeconômico dos estudantes. O projeto também prevê que o ICMS Educacional terá aumento progressivo a cada dois anos, até atingir o limite de 15%. Serão dois pontos percentuais em 2024, um ponto e meio percentual em 2026, e outro um ponto e meio em 2028. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deve passar de 75% para 70%. Essas alterações seguem o que prevê a emenda à Constituição Federal, promulgada pelo Congresso em 2020, e que torna permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Esta emenda à Constituição Federal dá prazo até o próximo dia 26 para que os estados regulamentem o ICMS Educacional. Por isso, a Assembleia Legislativa agilizou a análise do projeto nesta reunião conjunta. Legenda Adriana Zanotto